A pesquisa apontou diferenças de preço de até 650% no caso da borracha branca. A cola foi o segundo item com mais oscilação, 461%, seguida do caderno brochura pequeno, que atingiu 392%, e da tesoura sem ponta, que apresentou diferença de preço de até 375%. Mesmo depois de informada de tantas variações de valores, Célia afirma que não se preocupa com o custo. Geralmente eu vou nas grandes lojas, onde eu vejo que tem maior fluxo de pessoas comprando, e não fico abatendo muito preço não, vou pela qualidade mesmo. Já a Roseli, que também é professora, tem lá seus segredos para não pagar mais caro, nem quando o Felipe quer participar da escolha. Compro um mais barato, pego um que ele quer, troca por outro, e assim vai indo. O filhão tem muita coisa para comprar. Estoujo, rancheira e mochila, e muitos cadernos. Além da grande oscilação de preços entre uma loja e outra, a pesquisa do PROCON deste ano revelou um dado interessante. Com relação à pesquisa realizada no ano anterior, os produtos, em média, estão 11,38% mais baratos. O superintendente, em exercício do PROCON, explica que mesmo com a redução de preços, a oscilação entre uma loja e outra pode levar a pessoa a pagar mais. Portanto, é importante seguir a recomendação. Use essa pesquisa do PROCON como uma ferramenta de orientação, para que ele tenha pelo menos uma noção de quanto é que custa determinado produto, e faça sua própria pesquisa. O PROCON pesquisou mais de 260 itens em 11 estabelecimentos, Então, cabe ao consumidor agora, de posse dessa pesquisa, buscar fazer a melhor compra. Alexandre ainda lembra que as escolas têm que obedecer algumas regras com relação à lista. Não podem ser colocados na lista de material escolar, por exemplo, material de higiene pessoal, material de limpeza, porque o que pode ser exigido pelas escolas são somente aqueles itens que estão diretamente ligados ao ensino pedagógico, à grade pedagógica da escola. Também não pode ser cobrado aquele material de uso coletivo. Os pais têm a obrigação de comprar material para o seu filho, não esse de uso coletivo, como, por exemplo, folhas para rodar prova, para imprimir prova. Isso não pode acontecer.